Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhecer meu pôs muito bem? Chega, não precisa, manda mais ninguém Que tal um beijo agora? E essa tá pra chutar os corações apaixonados Coradinho, coradinho Será que cê chegou voando? Mas eu não vi asas em você Embelizca, acho que tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é bem o caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhecer meu pôs muito bem? Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhece meu pôs muito bem? Chega, não precisa, manda mais ninguém Que tal um beijo agora? Será que cê chegou voando? Mas eu não viaja sem você Me embelizca, acho que tô sonhando E agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é bem o caminho andado pra amar Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhecer meu pôs muito bem? Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhecer meu pôs muito bem? Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Chega, não precisa, manda mais ninguém Quem mandou você me olhar? Quem mandou ser linda desse jeito? Quem mandou conhecer meu pôs muito bem? Chega, não precisa, manda mais ninguém Que tal o beijo agora? Quem mandou ser linda desse jeito? Fala, meu amor Fala, meu amor Fala, meu amor O que será que tá acontecendo? Eu não consigo te entender Talvez você esteja aprontando E eu aqui me agavando De saudades de você O que será que deu seu telefone? Se ligo pra você, você nem liga Se não atende, então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida? Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Pode cabeça a conta Não faça do amor o jogo Não faz de conta E vinho grava sóis E vinho grava sóis Empurrando qualidade O que será que tá acontecendo? Eu não consigo te entender Talvez você esteja aprontando E eu aqui me agavando De saudades de você O que será que deu seu telefone? Se ligo pra você, você nem liga Se não atende, então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida? Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Pode cabeça a conta Não faça do amor o jogo Não faz de conta Não, não pode ser Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Pode cabeça a conta Não faça do amor o jogo Não faz de conta Não faça do amor o jogo Não faz de conta Não faz de conta Chorei de saudade Sem você aqui Não, não, eu não Eu não consigo entender Não sei, não sei Não sei porque tudo acabou Sem você eu sou Sonha doce, noite e sou ninguém Não sei, talvez Será que ainda pensa em mim? Triste a acordar E sabe que eu não vou te ver Cada dia sem você Parece um século pra mim Hoje eu chorei Olhei suas fotos E chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você é mais longe E o tempo não passa Sem você aqui Devinho gravações Devinho gravações Empurrando qualidade Devinho gravações E você é minha vida Comadinho Comadinho E nada, e nada, e nada Sem comparar a ti Eu não, eu não Eu nunca amei alguém assim Sem esse amor Não sou nada Sou ninguém Ah, eu não, eu não Eu não consigo esquecer De fotos e lembranças Vou tentando viver Choro Toda vez Toda vez Se alguém pergunta Ou comenta De você Hoje eu chorei Olhei suas fotos E chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você é mais longe E o tempo não passa E o tempo não passa Sem você aqui Hoje eu chorei Olhei suas fotos E chorei Chorei de saudade Sem você aqui E a vida vai E cada vez você é mais longe O tempo não passa Sem você aqui Prazer todo meu Simone Morena E a honra é toda minha Divo Estamos juntos Comadinho Comadinho Era pra ser Só uma picada Só uma roupa tirada Era pra ser Só uma noite Mas nada Mas eu nunca vi Um beijo tão gostoso Seu perfume preguiou em mim Mas só quando eu cheguei em casa E deitei na cama Que eu senti Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça Era pra ser só uma picada boa E agora eu quero que você fique a vida toda Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça E agora como eu esqueço a sua boca Se a saudade está grudada na minha roupa Mas eu nunca vi Um beijo tão gostoso Seu cheiro me preguiou em mim Mas só quando eu cheguei em casa E deitei na cama Que eu senti Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça Era pra ser só uma picada boa E agora eu quero que você fique a vida toda Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça E agora como eu esqueço a sua boca Se a saudade está grudada na minha roupa Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça Era pra ser só uma picada boa E agora eu quero que você fique a vida toda Seu cheiro ficou aqui na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça E agora como eu esqueço a sua boca Se a saudade está grudada na minha roupa Fala pra esse cara que você me ama Fala pra esse cara que você tentou Fala que você tentou fugir de mim Mas o seu coração não entendeu assim Para de dizer que ama pra esse cara é errado Sei que o que mais queria era estar do meu lado Sei que a culpa foi nossa e tudo acabou Mas olha tá doendo tanto o fim do nosso amor Quantas noites quis você comigo Parece castigo A sua ausência Me machucar demais Eu não sei mais o que vou fazer Pra te esquecer Pra te esquecer Pra te esquecer Parece tudo que ele fez Mas amor de verdade Só vem uma vez Fala que me ama E não me visse em mim Que a gente tá voltando E vai ser assim Música Quantas noites que você comigo Parece castigo Parece castigo Parece castigo Parece castigo A sua ausência Me machucar demais Eu não sei mais o que vou fazer Pra te esquecer Tô carente Tô carente De você Fala pra esse cara que você me ama Fala pra esse cara que você tentou Fala que você tentou fugir de mim Mas o seu coração não entendeu assim Fala que agradece tudo que ele fez Mas na boa de verdade só vem uma vez Fala que me ama de um me ensininho Que a gente tá voltando e vai ser assim Fala pra esse cara que você me ama Fala pra esse cara que você tentou Fala que você tentou fugir de mim Mas no seu coração não entendeu assim Fala que agradece tudo que ele fez Mas na boa de verdade só vem uma vez Fala que me ama e não vive sem mim Que a gente tá voltando e vai ser assim Se todo beijo tivesse o mesmo gosto Se todo abraço tivesse o mesmo aconchê Ah, se toda pele tivesse o mesmo cheiro Não tem, eu tento, mas não acho Tento, tento e só fracasso O fogo que não apaga Eu posso esquecer uma mofona com a mão sem graça Saudade de uns beijos que os pega de jeito Que eu só encontro naquele endereço Que eu sempre paro depois de beber Saudades de você Saudades de uns beijos que os pega de jeito E eu só encontro naquele endereço Que eu sempre paro depois de beber Saudades de você Não tem, eu tento, mas não acho Tento, tento e só fracasso O fogo que não apaga Eu posso esquecer uma mofona com a mão sem graça Saudade de uns beijos que os pega de jeito Que eu só encontro naquele endereço Que eu sempre paro depois de beber Saudades de você Saudade de uns beijos que os pega de jeito Que eu só encontro naquele endereço Que eu sempre paro depois de beber Saudades de você Saudade de uns beijos que os pega de jeito Que eu só encontro naquele endereço Que eu sempre paro depois de beber Saudades de você Saudades de uns beijos que os pega de jeito Que eu só encontro naquele endereço Que eu sempre paro depois de beber Saudades de você Saudades de você